Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho está na mais uma vez nesta noite de sabadão 20 de julho de 2024 Agora 20 horas e 30 minutos e olha onde nós estamos aqui no Centro Histórico de Tiradentes Boa noite, vai chegando, vai deixando o like, o gostei, o joinha, o seu comentário que é muito importante Chegou a hora da gente conhecer o Centro Histórico de Tiradentes A noite, hoje sabadão, passamos o dia lá em Ouro Preto, Minas Gerais E chegamos agora há pouco, nem fui para a pousada, a galera foi, o grupão foi Mas nós estamos aqui, passando pela Ponte das Forras Essa ponte aqui, pessoal, tem tudo a ver com a Itália, tá? Porque essa ponte aqui é em pedra, tá? Então, você passando por aqui, você vai lembrar muito da Itália, tá? Porque aqui é a Ponte das Forras, né? E nós estamos indo para o Largo das Forras O outro lado, no sentido contrário, é o Largo das Mercês, onde tem a Igreja das Mercês, né? Então, vamos ver aí, ó, bem cheia a cidade Olha, está, é frio aqui em Tiradentes, Minas Gerais, pessoal 11 graus Só para você ter uma ideia, este sabadão maravilhoso, ó É a nossa viagem para Tiradentes, Minas Gerais Já rodamos bastante, né? Desde quarta-feira aqui em Tiradentes, Minas Gerais Na quarta descansamos Quinta-feira, tivemos em São João del Rei Ontem, sexta-feira, fomos lá para Vitoriano Veloso Bichinhos, Distrito de Pratos E hoje, sabadão, tivemos em Ouro Preto, né? Então, chegamos agora há pouco Já fiquei por aqui, tomei um café ali para esquentar a garganta E agora, vamos rodar aqui, então, ó Nesta noite maravilhosa, aqui é a Praça Central de Tiradentes, ó Aqui, pessoal, fica o Passeio das Charretes, tá? Aí, ó, olha que top, ó Que visual show Vários comércios por aqui Essa qualidade top demais, olha só Muito legal Aqui tem o monumento, né? Do Tiradentes, né? Do José da Silva Xavier E você curtindo aí, ó Essa noite de bastante frio aqui Em Tiradentes Estamos no Centro Histórico Obrigada pela visualização Olha que espetáculo Muito top aqui, ó Obrigada pela sua visualização Mas sai no like, galera, ó No gostei, no joinha, no seu comentário Que é muito importante Praça bem cheia Show aqui Amanhã vai ter um encontro de bandas Nós vamos mostrar na íntegra para vocês Então, fique ligado amanhã Domingão nós vamos maratonar Aqui Tiradentes, ó Obrigado aí pela sua visualização Muito legal Aqui é um monumento em homenagem A Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier A praça principal aqui de Tiradentes Muito legal Então aqui tem várias lojas Vários ateliês Tem várias cafeterias aqui Pessoal, muito legal isso aqui, ó Esse centro histórico, ó E a gente mostrando para vocês aí, ó Não fomos descansar não Temos aqui direto Então direto aqui Já Vou mostrar para vocês Porque se eu fosse lá na pousada Tomar banho para retornar Não ia voltar não Ai, que espetáculo Você curtindo esta noite de sabadão Aqui em Tiradentes, Minas Gerais Estamos no centro histórico Você curtindo aí É muito legal Muito cheio Amanhã vamos mostrar Maria Fumaça para vocês E que aí tá Não vai embora não Porque tem muita informação legal Já fiz uma pesquisa básica aqui Tem algumas coisas Que eu quero mostrar para vocês, ó Para quem gosta das pingas Aqui na frente Tem alguns lugares Tem até degustação Queijos Goiabada Tem muita coisa, pessoal, ó Então amanhã A gente vai mostrar também para vocês Durante o dia, ó Olha que espetáculo Muito cheio, pessoal, ó Muito legal mesmo 11 graus Previsão para hoje à noite É 8 graus Então ainda vai cair mais ainda Durante a madrugada A gente passeando aqui, ó Nesta noite de Sabadão Viu o fogareiro ali? É para esquentar o carvão, ó Porque tá muito frio E nós estamos aqui, ó Mostrando para vocês Esta noite de sabadão Muito, 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 muito Muito obrigado Já passamos de 4 mil inscritos, ó Olha que espetáculo, ó Várias lojinhas Muito legal, ó Estamos conhecendo aqui Vendo a movimentação do centro histórico De Tiradentes, Minas Gerais Tiradentes, né Que antes, né Se chamava Arraiá Velho de Santo Antônio Depois virou Vila de São José Do Rio das Mortes E depois Virou Tiradentes, né Em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier A Inconfidência Mineira, né Que hoje é Conjuração Mineira Várias lojinhas, ó Olha que espetáculo, pessoal Muito top, ó A gente mostrando aí pra vocês Este sabadão maravilhoso Olha quanta loja legal Muito top, ó Tem cafeterias aqui Sorveterias Tem muita coisa legal, pessoal, ó Olha que espetáculo Estamos passeando no centro histórico De Tiradentes, Minas Gerais Boa noite Quero mandar um abraço aqui Em especial para Mário André Abolição, Rio de Janeiro Alô também para Maria Conceição Alexandre Oliveira Que é novo aqui no canal E também para Miguel Azevedo Boa noite Obrigado aí, ó Alô para Marcos Gama Alô Marcos Gama Fala comigo Boa noite Alô também para Josias Miller Juan Wesley Flávio Gomes Márcia Vitor E Felipe Marcos Domingo Márcia Renan E Leonardo Aloysio Ferreira E família Boa noite José Ricardo Gomes O famoso Zé de Bal Também Boa noite Fabiano Bibico Olha quanta loja maneira, pessoal, ó Olha que espetáculo Estamos vendo e conferindo A movimentação Aqui no centro histórico, né Passeando um pouquinho Tiradentes, né Ainda não tínhamos andado ainda Aqui, ó Você conferindo aí, ó Olha que espetáculo Aqui na frente, pessoal A direita Fica a rodoviária De Tiradentes, tá Você saindo do Rio de Janeiro Para Tiradentes Você pode pegar o ônibus Via São Paraibuna Rio de Janeiro Para São João del Rei Via Tiradentes, tá Olha que espetáculo Várias lojas aqui, ó Casarões antigos Uma cidade aí Totalmente colonial, né Tiradentes, né Que é conhecida como Uma cidade presépio, né Que é muito bonita Tá Então Tiradentes É considerada Uma cidade presépio Devido às suas construções Aqui tem uma igreja, ó Vamos passar por aqui Aqui tem uma coisa Bem legal também, pessoal Que eu quero compartilhar com vocês Aqui na frente, pessoal Fica um museu de Santana, tá Então fica aqui na frente Que no passado Já foi uma cadeia E também já foi, né A câmara municipal O prédio que hoje É o museu de Santana Ele foi construído em 1730 Depois teve um incêndio E foi restaurado em 1835 É esse prédio aqui, ó A nossa esquerda, tá Hoje ele é um museu de Santana Que no passado já foi uma cadeia E também a câmara municipal E ali na frente, ó Estamos vendo a igreja do Rosário dos Pretos, tá Então, a igreja do Rosário dos Pretos Que ela foi construída entre 1708 e 1719 Essa igreja, ela possui ouro, tá E na antiguidade Ela ficava pouquíssimo aberto, tá Exatamente para que as pessoas com mais condições Não observasse que lá dentro tinha ouro, né E pudesse interrogar os escravos, né Como que eles conseguiram ouro para embelezar essa igreja, tá Então, essa igreja aí É uma das poucas igrejas Que na antiguidade era para os menos favorecidos, né Os pobres ou escravos E que possui ouro Estamos passando aqui, ó Na rua direita E fique aí porque ainda tem mais Uma coisa bem legal que eu quero mostrar aqui na frente para vocês, ó Aqui lembra muito Paraty, né Que é também uma cidade histórica, né E que tem essas ruas de pedras Essas pedras aqui também lembra um pouquinho, né De Armação dos Búzios, né Onde eu trabalho Que tem lá a famosa Rua das Pedras Olha que espetáculo É muito legal, né Conhecer uma cidade Visitar uma cidade histórica, né Em construção colonial Olha que graça, pessoal, ó Viu o que eu falei agora há pouco para vocês de cidade presépio Olha só que maneiro para tirar foto Muito linda essa construção, ó A preservação dessas construções, né Se deu porque a cidade se esvaziou Quando o ciclo do ouro acabou, né Então a maioria da população foi embora E aí as construções ficaram preservadas E hoje é patrimônio histórico da humanidade Vamos agora aqui na Rua Jogo da Bola Olha só que maneiro Estamos na Rua Jogo de Bola E lá na frente Tem algo muito legal Que eu quero mostrar para vocês, ó Uma dica muito importante Mulherada, não venha de salto alto para cá, tá Então rasteirinha, tênis Para você poder caminhar aqui, ó De forma bem tranquila e com segurança, ó Estamos aí observando as construções antigas, ó Estamos passeando nesta noite de sabadão Aqui em Tiradentes, Minas Gerais Obrigado aí pela sua visualização Alô para Mônica Canecas Alexandre, Tabata e Talita Paulo Lima e Carla Fazolo, obrigado Juan Wesley também, muito obrigado Ricardo Igleide, Anito, Diego e Elisete também Obrigado, boa noite Olha que espetáculo, pessoal, ó Estamos no Centro Histórico de Tiradentes, Minas Gerais Você curtindo aí, ó Olha que espetáculo, ó Muito legal, ó A gente passeando aí pela primeira vez Aqui em Tiradentes da noite, ó Ali tem um grupão, ó Ó, tá tendo ali, né, uma apresentação Aqui à noite, pessoal Tem um passeio noturno Muito legal pelo Centro Histórico E a gente mostrando aí pra vocês, ó E ali na frente está a linda Igreja Matriz de Santo Antônio Aí o grupão, ó Que é aquele passeio noturno que tem aqui, ó A gente mostrando aí pra vocês, ó O grupão ali, passeando E ali na frente está a linda Igreja Matriz de Santo Antônio Aqui de Tiradentes, Minas Gerais Essa igreja aqui, essa fachada linda, maravilhosa Que nós já vamos ver de pertinho Ela foi nada menos, nada mais do que projetada a sua fachada pelo Aleijadinho, tá O Antônio Francisco de Lisboa O famoso Aleijadinho Olha que espetáculo, ó É muito linda essa igreja, ó Ah, um detalhe muito legal Toda sexta-feira à noite tem um concerto musical aqui, tá, pessoal Então, ó, você visitando Tiradentes Chegando aqui numa sexta-feira Tem um concerto musical aqui que é lindo, pessoal, ó Então tem que chegar cedo Porque forma fila, tá E esse concerto, ele é pago, tá Ontem nós passamos aqui E estava no valor de 80 reais Mas vale a pena Essa igreja é a igreja que tem 480 quilos de ouro, pessoal, ó É a segunda igreja no Brasil com a maior quantidade de ouro, ó Aqui o horário de funcionamento, ó Amanhã, claro, nós vamos mostrar pra vocês, né A igreja por dentro, ó Você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaú, né E essa lua maravilhosa, ó Olha que espetáculo Estamos passeando aqui no centro histórico de Tiradentes E agora estamos em frente à matriz de Santo Antônio Essa igreja que foi construída em 1710 E ela tem um estilo de construção barroco A sua fachada foi feita pelo Antônio Francisco de Lisboa O famoso Aleijadinho E também tem um estilo rococó Olha que lindo Olha a qualidade dessa imagem, ó Estamos mostrando pra vocês em 4K Olha que lindo, ó Muito top, ó Então amanhã, domingão É claro que nós vamos mostrá-la por dentro Muito linda, ó Cartão postal aqui De Tiradentes, Minas Gerais Boa noite Ó, muito lindo mesmo, ó Tá vendo? É só aqui no canal Fernandinho Itaú, né Fique aí, porque ainda tem muito mais Então amassa aí no like No gostei, no joinha No seu comentário Que é muito importante Aqui atrás tem um cemitério, tá? Amanhã nós iremos mostrar pra vocês Olha só Não dá nem vontade de ir embora, ó Muito bonita essa construção, ó Estamos em frente à matriz de Santo Antônio De 1710 Que tem um estilo arquiteto de Rococó e também barroco, ó É aí a rua Jogo de Bola Olha que espetáculo, ó Essa lua maravilhosa 11 graus Muito frio nesta noite de sábado Mas nós estamos aqui, ó Prometemos Estamos cumprindo, ó Então, antes da gente descer Ir lá para a Praça Principal Tem show lá, né? Fique aí, tá? Porque tem muito mais coisas Pra gente mostrar pra vocês Boa noite Enquanto isso Vou mandar alguns alunos aqui Para Rosenberg Polegario Carlos Henrique Suziane Batista Josiane Batista Uberlan Sua mãe é Dilza E toda a galera da Casa de Bahia Lá da BR André da Tijuca André Tavares Jonas Aparecido José Aparecido Obrigado Andréia Leão Reis Valdo Siqueira Rosângela Carvalho Obrigado Gilberto Estrela Andréia Estrela Sueli Mendonça Alex dos Santos Claucio Ciozinho Clécia Reis Marcelo Rosa Marcelo Maria Democórica Francisco e Virgínia Boa noite Agora vamos descer aqui um pouquinho Na rua Chogo de Bola Alô também para Paulo Roberto Adriane Luísa E Ana Letícia E aí mais um pouquinho Da matriz de Santo Antônio Aqui em Tiradentes Essa igreja possui 480 quilos de ouro A sua fachada foi projetada Por Aleijadinho Olha que espetáculo É muito legal nessas ruas históricas Estamos passeando Estamos passeando nesta noite de sabadão Aqui em Tiradentes Alô também para Guilherme Degon Obrigado Sidney Fernandes de Paracambi JRBR Maesse Alencar e sua esposa Ana Paula André de Itauna André de Itauna Glaucio Albuquerque João Rosa E Bruno De Saquarema Marcelo Andrade E Cláudia Ribeiro Lucas Vicente Plime Contabilidade Família Pampolha Gisele Cruz Valdecir E Cidinha Jaqueline Silva Ana Alves Martins Fica aí Porque tem muito mais coisas Que eu quero mostrar para vocês Ah Tem duas coisas muito top Que eu quero mostrar para vocês Fica aí Não vai embora não Vamos passear Vamos descer aqui com cuidado Para não cair Mais uma vez Dando a dica para a mulherada Não venha para Tiradentes Dê salto alto Rasteirinha Ou tênis Você curtindo aí 11 graus nesta noite de sabadão Obrigado Daniel Daniel e Kate Victor Ferreira Márcio Souza Obrigado Valdemir Elizabeth Marina Mariane E Manuela Tibirissá Eliane Santos Ana Luísa Moura Cleusa Siqueira Paulo Cesar Paulo Cesar Reis Da Silva Andréa Miranda Daiana Dijana Cacau E Aparecida Eduardo Almeida Eduardo Almeida Iago Siqueira Marcos Vinícius E Sofia Obrigado Carla Souza Também Você passeando Você passeando aí Sales Salis Eduardo Salis 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 Filho Boa noite Sempre compartilha aqui Sempre deixa comentários espetaculares Então abraço aí para Salis Filho O outro também Que deixa muita informação Top É o José Silva Vamos voltar aqui Na rua direita Porque eu tenho Algumas coisas bem legais Para mostrar para vocês Então fique aí Ian Aguiar Simone Machado Júnior Machado Flávia Ferreira Fabiano Costa E sua irmã Rose Costa Cláver Pereira E a galera de Teresópolis Carlos Vilela Geisa Adriana Osiel Josiel Juliana Adriana Suel Vanessa Carlinhos Fábio Joyce Gabriel Gustavo São João De Meriti Simone Machado Júnior Machado Estamos passeando Em Tiradentes Essa cidade Que é conhecida Como A cidade Presépio Devido a suas Construções Que são Lindas E aqui Mais uma vez Em frente A igreja Rosário Dos pretos Olha que espetáculo Essa igreja Que foi construída Em 1708 E terminou Em 1719 Espetáculo Igreja do Rosário Dos pretos Boa noite Boa noite Noca Cândida Bia Penido Rita Lopes João Pedro Rosineide Roseli Paz Maria Amélia Anacleto Diana Letícia Júnior E Vicente E aí E aí O Museu O Museu De Santana Que já foi Uma cadeia E que Também já foi A Câmara Municipal Olha que espetáculo Aqui tem algo Muito legal Pessoal Estamos Em frente Ao passo Que é De 1745 Esse passo Mantém O retábulo Original Executado Por João Ferreira Sampaio O painel Representa O encontro De Jesus Com sua mãe Maria No caminho Do Calvário Olha que espetáculo Aqui em Tiradentes Tem sete Capelinhas Dessas Que são Chamadas De passo Elas abrem Uma vez Por ano Durante A quaresma Viu que show Muito legal E vamos continuar Aqui na rua Direita Muito legal Aqui também Tem diversas Lojinhas Ateliês Lojas Lojas de Artesanatos Pingas Tem muita Coisa legal Olha que top A gente Mostrando Para vocês Um pouco De Tiradentes A noite E aí as pedras Olha que top Olha que top Você conferindo A movimentação Nesta noite De sábado Aqui em Tiradentes Minas Gerais Irma Ribeiro João Victor Olha que top Olha que top Olha que top Viu Mais um lugar Para você Passear Conhecer Marcio Souza Luiz Seu neto Seu neto Nicolás E a galera De Vila Da Penha Aqui mais um passo Olha que legal Esses passos Ele abre Uma vez por ano Durante a quaresma Essas construções Elas eram Feitas na Europa Principalmente Portugal E os portugueses Trouxeram aqui Para o Brasil Na época E aí Tradicionalmente Eles são abertos Uma vez por ano Aqui em Tiradentes Possuem cerca De seis passos Como aquele Dali Que nós Acabamos de ver Paulo Petrino Paulo Roberto E Paulo Reginaldo Sueli Matos Carlos Moraes Ana Paula Pio Ana Paula De Castro Ana Paula Vasquez Eliette Alô Eliette Comenta todos os vídeos Assim como Moica Peluso Também Carlos Silva Viviane Reis E Júlia Reis Jorge Santos Robson Santos Jorge Matos Boa noite Estamos conhecendo Aqui um pouco Do centro histórico De Tiradentes Minas Gerais E tem música aí Está escutando? Tem som aqui na frente Na praça E é claro Que nós vamos mostrar Para vocês Ah tem outra Dica top Aqui na frente Deixa o like Aí galera Olha que espetáculo Tem uma dica top Aqui ó De comida É Tem uma dica top Aqui de comida Vamos andar aqui Estamos na rua direita Tá pessoal? Amanhã eu vou explicar Eu vou explicar melhor Frio 11 graus Frio 11 graus Nesta noite de sabadão Tem uma dica de gastronomia Tem uma dica de gastronomia O principal Você já escutando o som Nós vamos parar Um pouquinho Para mostrar para vocês Muito legal isso aqui Fico imaginando Lá atrás 1780 1790 1800 1800 Aqui é tudo construções Antiga Hoje é uma pousada Olha que legal Ali mais um passo E aqui na praça principal Tem show Vamos conferir um pouquinho Então do show Vamos ali conferir Amanhã tem encontro De bandas Nós vamos mostrar para vocês Vamos mostrar também Maria Fumaça Pessoal dançando Curtindo Esquentando O frio Olha 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 Vamos dar a volta Ali mais um passo Ali na frente tem uma igreja Capela de Bom Jesus da Pobreza Daqui a pouquinho vou falar melhor para vocês Aí Aí o palco Aí até fumaça tem pessoal Olha que espetáculo Olha Tá vendo Só está faltando você passear aqui E tirar dentes Minas Gerais Vamos aqui Desse lado aqui Eu vou pegar Um lugar legal para mostrar um lugar legal melhor para mostrar para vocês Vou pegar um lugar legal melhor para mostrar para vocês Eu quero mostrar de frente o palco Vamos ouvir Eu vou pegar um lugar para mostrar para vocês Eu vou pegar um lugar para mostrar para vocês Nasceu a Lua, nasceu a Lua, nasceu a Lua, que Maria é o Salvador, ai meu Deus, que Maria é o Salvador. Chegou mais um pedido aqui, Chiquito vai atender. Chama Boate Azul. Tá vendo? É só aqui no canal, Fernandinho, que você curte, ó. Amassa aí no like, galera, ó. Tô esperando o seu like. Eu não tô sentindo frio não, mas o violão tá? Música 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 Amém. Então, vamos rodar mais um pouquinho aqui e aí eu estarei finalizando com vocês. Boa noite, muito obrigado aí pela sua visualização, ó. Estamos aqui na praça principal de Tiradentes, Minas Gerais, ó. A gente mostrando a movimentação neste sabadão. Uma noite espetacular, mas de muito, muito, muito frio. 11 graus nesta noite de sábado. O grupão já foi todo lá para a pousada. Ainda bem que é pertinho. E eu estou aqui, ó, para mostrar para vocês. Aqui na frente, ó, tem a Igreja Capela Bom Jesus da Pobreza. Ela foi construída em 1771 e ficou pronta em 1786. Ela possui uma arquitetura barroca e rococó. Olha que espetáculo, ó. Muito legal, ó. Você conferindo aí a Capela Bom Jesus da Pobreza, ó. Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite, tudo de bom. Deus te abençoe, amassa aí no like. E amanhã, domingão, tem muito mais. Valeu, galera. Muito obrigado por tudo. E amassa aí no like. Compartilhe também, que isso ajuda bastante. Valeu! E amanhã, domingão, tem muito mais. E amanhã, domingão, tem muito mais. E amanhã, domingão, tem muito mais. Obrigado.